Olá, amores! Como vocês viram aí no título, o vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês hidratantes que eu amo 2021. Foram hidratantes que eu conheci em 2021, que eu comprei, que eu testei, e eu espero muito que vocês gostem, eu vou mostrar pra vocês cada um, tá recheada aqui a bolsa, e vou falar um pouquinho de cada. Meninas, eu tô tentando gravar esse vídeo já faz um tempo, mas tá difícil, muito barulho, as nenéns estão gritando muito, tem uma mosca aqui no meu quarto, eu já tenho que tirar, mas não tô conseguindo, enfim, mas eu preciso gravar esse vídeo aqui pra vocês, tá? Vou mostrar pra vocês hidratantes que eu amo 2021, não tive como gravar realmente antes, porque eu viajei, cheguei faz pouco tempo e estava organizando a minha casa. Enfim, meninas, vou mostrar e vou falar um pouquinho de cada. O primeiro é da Natura Todo Dia, Amora Vermelha e Jabuticado. Bom, meninas, não é um lançamento, tá? Mas, enfim, eu conheci esse hidratante em 2021, e eu realmente, eu fiquei surpresa quando eu li na revista Amora Vermelha e Jabuticado. Tem um cheiro muito doce, muito delicioso, é um cheiro que fixa bastante na pele e hidrata muito. Claro, os hidratantes da Natura Todo Dia, eles têm uma tecnologia maravilhosa de hidratação, de hidratar a nossa pele. É de hidratação, né? Então, eu gostei muito desse cheirinho, já conheci vários da Natura, alguns infelizmente não está mais na Natura, outros permanece, mas esse aqui eu conheci em 2021, estou amando, em love. É uma delícia, dá pra usar em dias frios, dias quentes, não é um cheiro enjoativo, tá, meninas? E esse meu aqui é de 200ml, tá? Bom, o próximo... Ai, meninas, estou um pouco cansada, mas ignore aí o meu cansaço, tá bom? Native Spark Flor de Ameixa. Bom, eu comprei o ano passado, como vocês sabem, quando eu comprei o Flor de Ameixa, estava lançando o Jasmine Sambac, eu fiquei tão curiosa, mas tão curiosa de conhecer esse aqui, que eu não resisti, eu comprei pela internet. Meninas, esse hidratante é tão floralzinho, é tão gostoso, ele tem essa pegada de limpeza, com cheiro de flor, ele é uma delícia, esse hidratante. Eu não sei onde eu estava com a cabeça de não ter comprado antes, tá? Por quê? Eu já conheci o Ameixa Negra, eu tenho o Ameixa Negra, comprei o Ameixa... Não, primeiro o Ameixa Negra, depois o Ameixa, e por último o Ameixa, né? O Flor de Ameixa, depois o Ameixa. Perdão, é tanto Ameixa que eu tenho, né? Que misericórdia! Mas enfim, então esse hidratante é muito gostoso, foi um hidratante assim que eu comprei praticamente no escuro, não conheci o cheirinho dele, e eu gostei bastante. Eu comprei ele e o... o... baunilha real, junto, quando eu comprei. Mas esse aqui me conquistou muito, estou em love. O meu, como vocês podem ver, tá aqui, ó. Usei muito nesse verão, e realmente eu recomendo, tá, meninas? Porque é um hidratante muito gostoso, que vale a pena, tá bom? Que eu conheci aí em 2021, e vai permanecer, né, meninas? Até 2022, 23, o tempo que Deus quiser. O próximo é o Natura Todo Dia, Manga Rosa e Água de Coco. Ele não foi lançado em 2021, tá, meninas? Foi lançado, parece... Ah, em 2020, uma coisa assim. Eu não lembro, eu tô com a memória um pouquinho ruim. Mas enfim, ele não foi lançado o ano passado. Mas ele voltou, né? Diz que ele vai e volta, né? Não sei. Mas assim, eu lembro que quando saiu o lançamento, que eu não lembro a data, exatamente o ano, qual foi, eu fiquei meio assim, tá? Porque quando eu li Manga Rosa e Água de Coco, eu pensei, meninas, que eu testei um pouquinho. Sabe quando você passa o pulso na revista? Quando eu senti o cheiro, eu senti um algo muito com cheiro de plástico. Eu não gostei. Na época, quando esse hidratante foi lançado, eu testei ele na revista. Passei o pulso. Quando eu levei assim pro nariz, eu não suportei. Aí eu falei, gente, como pode um hidratante com cheiro de plástico? Muito carregado. Enfim, meninas, comprei em 2021. E me surpreendi. Olha, eu fiquei assim boba. Ele não tem cheiro de plástico, tá? Ele tem o cheiro da manga, tá? Daquela pegada da manga, refrescância da manga, da água de coco. Sabe da manga geladinha, que você coloca a manga um pouquinho na geladeira e depois vai lá e descasca e come depois do almoço? Mais ou menos isso. Então, é um cheiro delicioso. Eu me apaixonei por esse hidratante. Ele é muito gostoso. Ele é fresquinho. Ele é confortável. Ele tem um cheirinho assim delícia de frutas, esse mix de frutas. Eu curto muito cheiros de fruta, de abacaxi, de melancia, de maracujá. Eu sempre gostei de cheirinhos de maracujá. Então, é um hidratante assim que me conquistou. Estou em love, né? Foi um hidratante assim que me surpreendeu em 2021 e vai continuar, né, meninas? Porque eu vou usar o bichinho até acabar. Então, fica aí no terceiro lugar, manga rosa e água de coco da Natura todo dia, tá, meninas? Bom, meninas, se vocês quiserem que eu traga a segunda parte do vídeo, deixa aqui abaixo, tá bom? O próximo foi o My Lily do Oboticário, o hidratante acetinado. Meninas, esse hidratante eu comprei também no escuro. Eu tinha comprado o Lily e muitas pessoas sabem que eu me decepcionei. Não com cheirinho. Ele tem um cheirinho de vovó, talcadinho, é gostoso o cheirinho do Lily. Mas o Lily, na minha opinião, tá bom? Ele não tem tanta fixação assim. Ele dura muito pouquinho, para ser um hidratante tão caro. Então, eu comprei o My Lily com medo de ele ser a mesma pegada em relação à projeção e fixação do Lily. Então, o My Lily me surpreendeu em 2021. Ele tem um cheiro fresco, muito diferente do Lily. É muito gostoso. A flor de nasciso aqui tá gritando. Você abre o pote e sente aquela perfumação tomar conta do ar. É uma delícia esse hidratante. Muitas pessoas mandou no meu direct falando que nas suas cidades já tirou, o Boticário já tirou ele de linha, mas aqui na minha cidade ele continua sendo vendido. Tá bom, meninas? Eu não sei até quando, mas eu vi na revista online, ele está ainda sendo vendido com essa embalagem antiga aqui, que os Lily foram todos reformulados de embalagem. Esse não, ele continua sendo dessa forma aqui, mas o cheiro dele é incrível. Eu me apaixonei porque ele tem essa pegada muito diferente. Projeção, fixação, ele gruda muito. Gostei muito desse My Lily aqui, tá, meninas? Então, foi um hidratante que eu me surpreendi em 2021. O próximo, tem muita coisa da Boticário aqui, é o Boticário Moana, Sofia Teens, né? Sofia da Moana. Menina, me surpreendi com esse hidratante aqui, que é um hidratante infantil, um hidratante a pegadinha jovem, de criança, ele contém partículas de glitter, de brilho, coisa assim. E, meninas, eu amei esse hidratante, ele tem um cheirinho de melancia, melão, tão gostoso, tão delicioso. Eu levei na minha viagem, eu passei em mim, passei nas minhas filhas. Ó, tá até amassado, ó, porque ele tava na mala, ó. Vocês estão vendo? Ele tá bem amassado, porque eu vim aqui, passava no corpo e saía linda, maravilhosa, com os brilhinhos, né? Enfim, é um hidratante que me surpreendeu muito. Quando eu comprei, eu vi a embalagem, eu achei muito bonitinha, né? Porque tinha lançado Babalu, me... Vou falar a verdade, eu fiquei um pouco decepcionada com Babalu, né? Mas, quando eu vi esse aqui, eu falei, ah, ele é bonitinha a embalagem, será que é bom? Mas, como eu vou testar, porque o Sofia, o outro tradicional, da embalagem branquinha, que parece um brigadeirinho, é... um brigadeiro branco, né? Que tem... Ele é branco e tem os granulados vermelho. É... Aquele é muito cheiroso. Eu gosto muito daquele Sofia. Esse aqui, eu fiquei meio assim. Mas, eu comprei. Mas, meninas, a primeira vez, eu senti só o cheirinho do melão. Depois que eu fui usando, eu sinto o cheiro do melão e da melancia. E eu amo o cheiro de melancia. Muito gostoso. Hidratante perfeito pro calor, pra dias que você quer, é... Eu falo o hidratante Sofia. Eu uso junto com uma colônia. E tem dado certo. Gosto muito. Foi um... É... Muito bom ter conhecido esse hidratante aqui. E me surpreendeu bastante por ser um hidratante infantil. Ele hidrata muito a pele. E a pele fica muito bonita com esse hidratante. Cheirosa. Bastante tempo. Gostei muito, tá, meninas? Do Moana Sofie. Tá? Meninas. É... Tá apertado aqui pra colocar os hidratantes. Ai, meu Deus. As meninas estão fazendo barulho. Eu tô com uma bolsa aqui porque não tinha como colocar todos os hidratantes no colo. O próximo é o Jasmine Sambaque, que foi lançamento, né? 2021, meninas. Me surpreendi muito. Mas confesso que quando eu vi a embalagem eu me decepcionei. Tá bom? Ela tem essa embalagem transparente. A cor do hidratante é essa cor meia marronzinha. Sei lá. Nude. Não sei. Mas me surpreendeu o cheiro desse hidratante. Meninas do céu. Nossa. Meninas. Vocês já sentiram o cheiro de azaleia? Daquelas sandálias de bebê? De plástico? Não sei se vocês já sentiram. Meninas. Isso aqui tem cheiro de azaleia. De cheirinho de sapatinho de boneca. É uma delícia. Eu me apaixonei por esse hidratante. Tanto que se vocês olharem o meu tá bem usado. É um cheiro incrível. Uma delícia. Ele é muito doce com essa pegada da flor de azaleia. Tá, meninas? Eu sinto cheiro de azaleia. Desculpa, tá? Mas... Me faz lembrar azaleia. Enfim. Cada um sente um cheiro aqui, né? Eu sinto isso. E gosto muito. Ele é um hidratante bem denso. Ele hidrata muito. Ele perfuma muito. Eu tô querendo até vir falar um pouquinho dele aqui no canal. porque realmente ele me surpreendeu em 2021 que ele foi lançado. E tá sendo, né? Uma surpresa a cada dia que eu uso porque ele tem uma hidratação legal. Tem um cheiro legal. Um cheiro delicioso. E muito envolvente. Sedutor esse hidratante. Tá, meninas? Jasmine Sambaqui. Que foi lançamento em 2021. O próximo é o ameixa que tá aqui na embalagem de pitaya. Meninas, confesso aqui pra vocês que eu lutei pra comprar o ameixa. Há um tempo atrás eu comprei o sabonete líquido do ameixa e não gostei do cheiro. Eu senti uma pegada de mel. Eu não senti o cheiro da ameixa. Então, eu falei, nossa, se o hidratante ter essa pegada de mel nunca vou conhecer. Enfim. Conheci, tá? Eu comprei. Eu fiquei com dúvida. ainda não vou falar aqui pra vocês que eu não tive dúvida. Eu tive a dúvida, mas eu tinha experimentado com uma amiga minha e então eu gostei bastante do resultado. É um cheiro gostoso, delicioso. Me conquistou o ameixa, tá, meninas? Eu gosto muito do ameixa negra. Fiz vídeo aqui comparativo entre o ameixa, ameixa negra e o flor de ameixa. E esse também foi um cheiro, assim, muito maravilhoso que eu conheci. Ele tem cheiro de incenso, ele tem o cheiro da ameixa, mas a ameixa é uma ameixa suculenta, não muito madura. Olha, meninas, tá aqui no canal a resenha que eu fiz o comparativo, mas eu me apaixonei muito por esse hidratante, tá? Tanto que o meu eu levei pra viagem. Olha aqui, já tá indo embora, tá? Vou usar até o final porque eu amei realmente esse hidratante muito perfeito, tá? O próximo da Cuite-se Bem o Boticário Bendito Cacto, meninas, esse hidratante aqui pra mim foi um lançamento em 2021 incrível, incrível. Ele tem esse cheiro doce, adocicado, refrescante, é uma delícia, meninas, uma delícia esse hidratante aqui, também tem resenha aqui no meu canal, foi um hidratante assim que eu fiquei assim também com medo de comprar, porque meninas, quando a gente conhece o cheirinho, a gente ganha amostra, ou quando a gente tem a oportunidade de sentir o cheirinho na loja, ou alguém que a gente conhece fala, olha, eu usei, gostei, você vai pegando um pouquinho a dica, tal, mas eu não conhecia ninguém que tinha esse hidratante, não tinha conhecido o cheirinho, eu não sei se eu ganhei uma amostrinha, mas foi bem pequenininha, e passei um pouquinho, e isso não dá pra você realmente saber se você vai gostar do produto, eles deveriam dar umas três amostrinhas pra você sentir, e sentindo, você passa e você vai testando, enfim, parece que eu ganhei uma amostrinha, eu não tô muito lembrada, mas assim, eu lembro que o cheirinho da amostrinha era uma coisa muito deluída, o creme era muito deluído, não era igual aqui, na embalagem, que ele é bem mais grosso, tá? Então, eu lembro que eu ficava, sabe, senti uma coisinha gostosa, mas eu só senti realmente o hidratante quando eu comprei, passei na minha pele e comecei a testar e ver que ele era bom de hidratação, perfumação, tá? Ele hidrata muito a pele, ele tem assim, meninas, é uma delícia esse hidratante aqui, tá? Por isso que ele tá no vídeo aqui, porque ele é muito gostoso, tá bom? O próximo é de uma empresa que até comentei aqui pra vocês que eu comprei alguns produtos em 2019, 2020, pouca coisa, né? Mas 2021 comprei algumas coisinhas ainda e gostei muito, me surpreendeu os hidratantes que é da Eudora, que é da mesmo patente aí do Boticário, tá? É a filhinha do Boticário. Enfim, meninas, eu conheci alguns produtos da Eudora, até falei que eu não sentia muito aquele a fé, aquela coisa, mas por quê? Porque aqui na minha cidade eu complicava. Alguns produtos nunca vêm aqui, eu marco, nunca vem. mas alguns tempos aí eu marquei e veio alguns produtos, gostei muito de ter conhecido e da linha até da da linha da da Eudora, eu tô esquecendo o nome, meninas, que eu comprei que é o de leite, depois o de morango, né? De frutas vermelhas, o carité. Eu gostei muito do carité e o de leite, de frutas vermelhas, frutas vermelhas é um, assim, um cheiro mix, né? Ele tem um cheiro de frutas assim e tals, mas a Eudora foi me conquistando aos poucos sim, isso eu posso falar pra vocês, mas o que eu amei em 2021 ter conhecido foi esse Lumis Eudora, loção hidratante corporal, eu comprei de outra linha que tem um perfume até na Eudora que eu não curti o cheiro, ele era CML, ele tinha cheiro de plástico, meninos, usei até o final, mas passando mal, tá? Eu esqueci o nome, mas se vocês verem aí no meu canal, aí tá por aí esse, esse hidratante, eu não sei se é um seu que, autoral, uma coisa assim, eu não curti, é Kisses autoral, uma coisa assim, de um perfume que tem, graças a Deus eu não comprei o perfume, mas eu comprei o hidratante desse aqui, desse perfume, desse, desse cheirinho, tá? Mas tem o perfume dele, e se fosse pra mim comprar o perfume, eu compraria porque eu gostei do cheiro do hidratante. Meninas, esse hidratante perfuma tanto, fixa tanto na pele, eu não vou ficar falando muito porque eu estou querendo trazer uma resenha também dele, tá bom? Mas eu gostei muito de ter conhecido, já que eu estava tão decepcionada em relação a perfumes que saem os hidratantes, eu estava decepcionada, todos os hidratantes que eu comprava eu não gostava do cheiro, tá bom? Então, esse aqui eu gostei, tá? Valeu muito a pena de ter conhecido os hidratantes aí da Eudora, tá meninas? Estou amando conhecer. Enfim, o último também da Eudora é o Magnifique que foi lançamento também, tá meninas? Que é um acetinado a embalagem de plástico com a tampinha preta de 200 gramas. O Lily, o My Lily é 250 gramas, vem muito mais produto. Mas enfim, eu amei ter conhecido esse hidratante, tá? Levei na minha viagem, como vocês podem ver, tá bem usadinho, bem usado, eu coloco os dedos aqui, e eu amei ter conhecido esse hidratante, tem resenha aqui no meu canal, ele tem esse cheiro incrível, essa pegada diferente, valeu muito a pena, tô muito apaixonada, são hidratantes que se eu pudesse usava a todo momento, tomava um banho, ela passava, mas enfim, a gente usa com responsabilidade, são produtos um pouquinho caros, que a gente tem que saber usar com sabedoria, né meninas? então esse hidratante aqui, ele espalha muito bem, um pouquinho, já perfuma muito, eu usei no final de ano ele, não usei nenhum perfume, só ele, e arrancou muitos elogios, tá? Esse Magnifique da Eudora, bom meninas, esse foi o vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado, ficou meio sim, né, com barulhos no fundo, mas é assim mesmo, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado, se vocês quiserem que eu traga a segunda parte, deixo aqui abaixo, fiquem com Deus meninas, até o próximo vídeo, tchau!